Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Luciana Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nesse vídeo, eu trago o passo a passo de corte e costura da calça cargo que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda esse vídeo com o passo a passo da modelagem, terminando aqui o vídeo, é só procurar aqui no canal e acompanhar também esse passo a passo. E pra você que quer comprar o molde digital dessa peça, no nosso vídeo aqui de hoje, o link de compra fica fixado sempre no primeiro comentário do vídeo. São moldes em PDF que você compra e recebe no seu e-mail. E agora, tá querendo aí acompanhar todo esse passo a passo, tá curioso pra saber o resultado final dessa peça? Vem comigo, vamos pro vídeo! E aqui, vamos ao corte dessa peça. Pra fazer essa calça, eu vou usar aqui esse tecido que é um crepe de alfaiataria. Eu tenho aqui um metro e meio e o meu molde, ele é compatível com o tamanho M. Vou iniciar aqui espalhando o tecido sobre a mesa. Já estou aqui com o tecido devidamente posicionado, ele está dobrado, aqui são as orelas. E aqui do outro lado, eu tenho a dobra desse tecido. Eu vou iniciar aqui posicionando o molde da parte costa. Já vou posicionar ele aqui certinho, bem retinho aqui, ó, no tecido. E eu uso sempre como referência a barra. Eu deixo sempre a barra aqui retinha, porque assim eu tenho a certeza que o restante aqui do molde está posicionado corretamente. Vou prender aqui com alguns pezinhos. Se você preferir, você pode também usar os alfinetes. Aqui eu vou só colocar esses pezinhos e já venho fazendo o corte. Vou iniciar aqui cortando pela parte da barra. Vou sempre cortando rente com a borda do molde, porque o meu molde, ele já tem todas as margens de costura. Aqui eu já tô cortando a parte lateral, vou subindo aqui em direção à cintura da peça. E eu sigo aqui fazendo o corte, aqui já tô na parte da cintura. Ou entre perna. E aqui eu já estou cortando a parte do gancho costa. Finalizando aqui o corte desse gancho. Certinho aqui a parte costa. Agora vamos pro corte da parte frente. Aqui pra parte frente, ó. Eu já venho com a parte lateral aqui do tecido. Vou posicionar o molde frente. O molde frente, ele é mais retinho que a parte costa. Então, é mais fácil pra posicionar. Mas eu uso sempre como referência a barra aqui novamente, ó. Deixo ela assim bem retinha. Pra que o restante aqui do molde também fique no sentido certo do fio do tecido. Já estou aqui cortando, iniciando pela parte da cintura. O processo aqui é o mesmo. Eu vou cortando aqui em volta de todo esse molde. Sempre seguindo a borda. Bem rente aqui com a borda desse molde. Já finalizando aqui a parte lateral. E aqui, já finalizando a parte do entre perna. Finalizado aqui o corte da parte frente. Agora eu vou cortar as outras partes. Aqui os outros detalhes da peça. Vou... Já coloquei aqui, ó. O tecido continua dobrado. E eu vou cortar aqui o cós. Posiciono aqui certinho com os pezinhos aqui em cima. E agora é só cortar em volta desse molde aqui. Que nada mais é que um retângulo, né? Já finalizando aqui essa parte. Aqui eu tô posicionando o bolso da lateral. O tecido tá dobrado. Então, ao fazer o corte aqui, eu já vou obter os dois bolsos que eu preciso. Sempre seguindo aqui a borda do molde. Agora eu venho com os bolsos da parte frente. Faço a mesma coisa. Posiciono aqui certinho no tecido. E vou fazer também o corte aqui em volta de todo o molde. Finalizando aqui já a parte do bolso. Agora eu vou cortar aqui a braguilha. Vou aproveitar aqui essa sobrinha que saiu lá do gancho. Veja que tá dobrado aqui esse tecido. E eu posicionei a parte reta aqui da braguilha na dobra. Já vou fazendo aqui o corte. Vou posicionar mais uma vez só em uma camada desse tecido. E já venho cortando aqui, contornando o molde. Agora eu vou cortar as lapelas do bolso. As lapelas do bolso lateral. Pra isso, eu tô dobrando aqui o molde. Tô dobrando exatamente na linha de marcação que eu fiz pra essa lapela. Ficou dessa forma. Agora eu preciso posicionar aqui no tecido. O tecido tá dobrado. E eu vou precisar cortar duas vezes. Posicionando aqui a primeira parte. Alinhando bem o tecido. Vou colocar aqui os pezinhos. E já venho fazendo esse corte. Já tô finalizando aqui a primeira parte. E eu vou precisar posicionar novamente pra cortar mais uma vez. Aqui eu finalizei o corte. E todas as partes aqui, ó. Da lapela, dos bolsos, da calça aqui. Frente e costas. E agora, vamos acompanhar a costura. E aqui pra costura, eu já adiantei algumas partes. E vou mostrar aqui pra vocês quais foram. Passei o overlock aqui na borda da parte frente, ó. Em toda essa voltinha aqui do gancho, do entreperna, a barra. Só não passei na cintura, porque realmente não precisa. Fiz isso com a frente e aqui também com as costas. E aqui nas costas, além do overlock, eu marquei também a pence. E essa marcação eu faço de acordo com o que está lá no molde. Essas partes aqui menores, ó. Essa parte da braguilha, eu também passei lá no overlock. Passei na borda desse bolso aqui, que é o bolso que vai pra lateral. E no cois, eu colei uma entretela, entretela comum, essa mais fina mesmo, não é a de tecido. E passei o overlock aqui em uma das bordas, dobrei ao meio e passei ferro pra formar esse vinco aqui do meio da tira. Outra parte que eu passei o overlock também foi aqui na bordinha do revel do bolso. Pra costura aqui, eu vou iniciar com a montagem da braguilha. Estou com os tecidinhos. O zíper, o ideal seria de 15 cm, mas como eu não tenho, eu vou fazer com esse que é maior e depois eu corto. Vou iniciar aqui posicionando o zíper nesse tecido, nessa parte da braguilha que está dobrado. Venho passando uma costura na borda aqui do zíper. Essa costura é só pra fixar esse zíper na parte aqui da braguilha, apenas pra facilitar. Passo aqui essa costura, perceba que o zíper, ele não tá centralizado, ele tá aqui próximo ao overlock. E aqui na parte do gancho, eu pego assim as duas partes, ó, e vou marcar aqui a altura da braguilha. O ideal é ela não ficar aqui muito pra parte de baixo, pro final do gancho. Então, eu vou marcar aqui mais ou menos a altura de 15 cm, faço um pique. Fica assim, ó, o pique foi mais ou menos de um centímetro. E aqui eu venho com essa parte, faço a dobrinha do centímetro que eu fiz o pique e posiciono aqui em cima do zíper. Essa parte, eu vou passar aqui uma costura e você pode alinhavar, você pode colocar alfinetes, tá? Porque facilita bastante, principalmente se você for iniciante. Eu tô passando assim sem os alfinetes e sem o alinhavo, apenas pra dar uma agilizada aqui no vídeo. Mas, colocar os alfinetes ou alinhavar ajuda muito. Já tô finalizando aqui essa costura. Vou mostrar aqui como que ficou. Ficou assim, ó. Costurei aqui, bem na bordinha, ficou dessa forma. Agora, eu já venho aqui com a outra parte, com o outro lado aqui da frente. Esse lado é o que vai ficar aqui, ó, paralelo com o outro. Eu já venho aqui com esse outro tecidinho da braguilha. Encaixo aqui por cima. E vou costurar aqui até a altura desse pique. Vou alinhando assim os dois tecidos e paro aqui exatamente no pique de marcação. Ficou dessa forma, eu vou fazer esse pique também na parte aqui do tecidinho. Fiz da mesma forma. Agora, eu vou colocar assim pro lado. E vou passar uma costura aqui, ó. Uma costurazinha de pés ponto rente. Essa costura, ela pega em cima desse tecido. Bem na bordinha. Vou abrindo assim os tecidos e passando a costura. Ficou dessa forma, ó. Pés ponto rente. Aqui eu vou dobrar esse pedacinho. E aí, vai ficar assim. Eu vou posicionar em cima da outra parte. Lá da primeira parte que eu fiz com o zíper. Então, aqui eu coloco essa parte aqui por cima. Posiciono aqui certinho, deixando um espaço aqui, ó. Veja que tem um espaço aqui até chegar no zíper. Um espaço mais ou menos de um meio centímetro. Faço a mesma coisa aqui no iniciozinho do... Nesse cortezinho aqui, né? Do pique de marcação. Deixo também um espaço. Prendo com alfinetes. E agora, eu vou passar aqui a costura, ó. Fechando esse pedacinho do gancho. Eu dobro assim o zíper. O restante do zíper e da braguilha lá pra trás. E inicio a costura exatamente naquele pique de marcação que eu fiz. Eu vou costurando aqui. Não vou costurar até o final. Tá? Eu vou deixar um espacozinho aqui pro final. Que é justamente pra eu costurar o entreperna depois. Eu costumo aqui virar e voltar com essa costura por cima da mesma costura que eu acabei de fazer. Pra já ficar uma espécie de reforço aqui nessa costura do gancho. Finalizando aqui com o retrocesso. Eu já vou mostrar aqui como ficou. A costura, ela fica assim. Veja que ela iniciou aqui bem no cortezinho, né? No pique de marcação. Agora, eu vou tirar esse alfinete aqui. Apenas pra soltar essa parte que tá por cima. Posiciono novamente o alfinete. O espacozinho da mesma forma. Eu faço a mesma coisa aqui com esse outro alfinete. E agora, eu vou virar a minha peça. Pra costurar esse tecidinho aqui, ó. Com o zíper. Tá? Essa costura eu inicio aqui exatamente do mesmo ponto que já estava costurado. Da mesma altura. E venho fixando, costurando o zíper no tecido. Costuro aqui até a altura da cintura. Gosto sempre de passar um reforço também aqui nessa costura. Por isso, eu tô voltando a costura por cima da mesma. Finalizei aqui. Já posso tirar essa parte. Vou virar aqui a minha peça. Virando aqui, ó. Vou tirar o alfinete. Tirar aqui esse outro também. Tá? Dessa forma. Agora, eu vou dobrar aqui. E vou colocar novamente o alfinete. Eu costumo virar aqui essa partezinha de baixo. E esse alfinete eu já coloco prendendo essa parte. Pra não correr o risco de, ao passar o pés ponto, costurar por cima desse tecidinho que tá por baixo. Tô arrumando aqui o mesmo pra colocar o outro alfinete. Às vezes, a gente não faz esse processo. E costura e fica por cima da parte de baixo. E a braguilha não abre. Então, aqui, ó. Virei pra mostrar como tá. Tá vendo? A costura vai passar aqui o pés ponto, ó. Vai passar aqui totalmente livre daquele outro tecidinho. Agora, eu vou só passar aqui o pés ponto. Não fiz marcação. Mas, se você tiver qualquer dificuldade, você pode fazer uma marcaçãozinha com giz. Pode passar uma linha aqui em cima. E depois passar a costura. Vou passando aqui. Essa costura, ela vai passar por cima do zíper, aqui embaixo, ó. Virando aqui a minha peça. Eu faço essa parte curva aqui do finalzinho do pés ponto. Finalizo com o retrocesso. Vou retirar aqui os alfinetes. E mostrar como que ficou dessa forma. Aqui o tecidinho por baixo. Agora, pra finalizar essa braguilha, esse tecido, eu não deixo solto, ó. Veja que passou bem livre, né, o pés ponto. Aqui, eu junto essas duas partes. E passo uma pequena costura. Só pra fixar, pra não ficar esse tecidinho solto. Passando aqui a costura. Posso retirar. Agora, eu já posso cortar esse excesso do zíper. Essa sobra, né? E aí, ficou dessa forma, ó. Certinho aqui a braguilha, aqui por baixo. Fica dessa forma. E aqui, eu vou dar continuidade costurando o revel do bolso. Só posicionando aqui as duas partes e passando a costura. E essa costura, eu tô passando com a margem de um centímetro. Porque foi a margem que eu coloquei lá no molde. Finalizei essa primeira costura. Vou virar aqui e passar também um pés ponto rente. O pés ponto rente aqui, ele pega em cima do revel, bem na bordinha. Venho abrindo assim os dois tecidos e passando o pés ponto. Finalizado aqui o pés ponto, esse revel, ele vai dobrar aqui pra parte interna. E agora, eu preciso repetir isso aqui pro outro lado. E também, pro outro bolso. E também, eu já vou passar aqui ferro, tá? Já vou passar o ferro aqui, ó. Dobrando um centímetro de margem. Em toda essa volta aqui do bolso. Vou fazer isso com os dois. Já passei ferro aqui, ficou dessa forma, ó. Passei ferro também no revel, pra facilitar o pés ponto. E aqui também nas bordinhas, um centímetro. Aproveitando, eu também já passei ferro no bolso da lateral. Dobrei aqui a borda do bolso, ó. E depois, dobrei um centímetro e passei ferro. E aqui no bolso frente, continuando, agora eu vou passar o pés ponto aqui do revel. Vou virar aqui e vou passar aqui pelo lado interno. Vou passando aqui próximo ao acabamento do overlock. Se você não tiver overlock, você pode também fazer dobrado essa parte. Dobra, passa ferro e costura. Finalizei aqui, ficou dessa forma. Eu já vou colocar aqui, ó, em cima da parte frente. Posicionando, encaixando aqui certinho. Na cintura e na lateral. Prendo com alguns alfinetes. E aí, vou passar uma costura aqui na borda de todo esse bolso. Tô iniciando aqui pela cintura. E vou passando aqui pra ir fixando, né? E costurando o bolso na parte frente. Essa costura eu faço bem na bordinha. Parando aqui nesses cantinhos com a agulha para dentro do tecido. E girando a minha peça aqui pra continuar o pés ponto. Chegando aqui na lateral, eu vou costurar essa partezinha também. Porque facilita. A hora que vai juntar, frente e costas. Ficou dessa forma. Tirando aqui os alfinetes. Ficou assim, ó. Bem na bordinha, o pés ponto. E agora eu preciso repetir esse mesmo processo aqui com o outro bolso. Já repeti aqui, coloquei o outro bolso frente também. A frente agora tá aqui certinha. Vou passar aqui para a parte costa. Antes da parte costa, já vou preparar aqui o bolso. Fazendo a costura da borda aqui da bainha do bolso. Já tá passado o ferro, então é só passar a costura aqui na largura que está o overlock. Ficou dessa forma, ó. Já faço o mesmo aqui com o outro bolso. Finalizando aqui a bainha do outro bolso. Ficou dessa forma. Eu vou passar aqui para as lapelas. A lapela, eu não coloquei entretela, gente. Pra não ficar assim muito rígido, muito grosseiro. E aqui é simples, é só passar uma costura aqui nessas bordas que eu estou passando. Tô costurando com a margem de um centímetro. Já finalizando aqui o último lado. Agora ficou assim, eu vou cortar aqui os excessos dos cantinhos e desvirar. E aqui, desvirando. Ficou dessa forma. Vou passar agora um pés ponto aqui em toda essa borda. Esse pés ponto, eu vou passar aqui com a largura do pé da máquina. Que no caso aqui da minha máquina industrial, é de meio centímetro. Vou arrumando bem aqui os tecidos e passando esse pés ponto. Sempre parando também aqui no cantinho com a agulha dentro do tecido. E virando aqui a peça. Ficou dessa forma, ó, o pés pontozinho aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui com a outra lapela. Já repeti aqui o processo pra outra lapela. Agora, eu preciso passar overlock aqui de acabamento. Aproveitando, eu vou passar nessa partezinha aqui do bolso também. E já passei aqui o overlock nas lapelas. Passei também aqui na parte do bolso. Agora, eu vou vir aqui para a parte costas e vou costurar a pence. A pence aqui já tá marcada, então, é só fazer a dobra. Centralizando bem aqui a marcação. E passando a costura em cima dessa marcação que eu fiz. Finalizando aqui a pence. Já vou mostrar como que ficou. Ficou dessa forma. E agora, eu vou repetir isso mesmo aqui com a outra parte. Já repeti aqui a mesma costura pra pence. Agora, eu posso juntar aqui as laterais, frente e costa, pra passar a costura. Posicionando bem aqui os tecidos, bem alinhado. Agora, eu venho passando essa costura. Iniciando aqui pela cintura, venho passando a costura com a margem de um centímetro. Que foi exatamente o que eu coloquei lá no molde. Aqui, eu já tô fazendo o encaixe, ó. Certinho aqui, das duas partes até o final, aqui até a barra. Porque, muitas vezes, se você não faz esse encaixe, a tendência é sobrar. Ou faltar algum pedacinho de tecido lá no final. Por isso, é importante aqui na calça a gente fazer esse encaixe. Já cheguei aqui no finalzinho. Fiz o retrocesso. E aí, ficou dessa forma. Eu vou repetir esse processo aqui com o outro lado. Costurado aqui o outro lado. Ficou assim, ó. Certinho aqui as laterais. Dos dois lados. E agora, o próximo passo vai ser a marcação aqui do bolso, da lateral. O posicionamento do bolso. Posicionei aqui um dos bolsos, ó. Ficou dessa forma. Prendi com alfinetes. Certinho aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui no outro. Como que a gente vai fazer essa marcação. Aqui, na costura lateral. Eu vou marcar do finalzinho aqui do bolso, da frente. Em direção ao joelho. Eu vou colocar aqui a marcação de... A medida de 13 centímetros. Coloco o alfinete aqui exatamente na costura. Da lateral aqui da calça. E aí, vai ficar com essa distância de 13 centímetros. Se você for um pouco mais alta, né? For uma pessoa assim, pra uma pessoa bem mais alta, você pode colocar um centímetro a mais. Mas, até então, os 13 aqui fica num padrão bem legal. Aqui, eu dobro o bolso ao meio. Posiciono o centro do bolso, ó. Na costura. Pra ele ficar bem certinho aqui. Tanto pra um lado, quanto pra outro. Posiciono assim, o meio na costura. Iniciando lá nos 13 centímetros. Seguro aqui essa parte, ó. E ele vai ficar posicionado dessa forma. Vou colocar aqui dois alfinetes. Prendendo aqui com alfinetes, vou colocar também aqui do outro lado. É muito importante colocar aqui os alfinetes pra ele não se afastar, né? Não sair do lugar, da posição, a hora que a gente for costurando. Ficou dessa forma, ó. Normalmente, ele já fica aqui retinho, tá? Se feito dessa forma. E se você quiser também dar uma conferidazinha, você pode medir aqui, ó. Do finalzinho do bolso pra barra, em cada lado. Precisa ter a mesma medida. Mas, normalmente, se fez essa primeira parte aqui certinho, como eu mostrei, ele não fica torto, não. Já fica certinho. Agora, eu vou vir aqui com a costura na bordinha do bolso. Vou passar todo esse contorno aqui da borda. Aqui eu venho passando a costura bem na bordinha do bolso. Da mesma forma que eu fiz lá com o bolso frente, eu faço também aqui em volta de todo esse bolso. Sempre parando nos cantinhos com a agulha para dentro do tecido e girando aqui a minha peça pra facilitar. Já tô costurando aqui o último lado. Finalizo com o retrocesso. E vou mostrar aqui como ficou. Aqui ficou dessa forma, ó. Vou retirar os alfinetes. Ficou assim, certinho. Agora, eu vou costurar aqui a lapela. Pra costurar a lapela, eu posiciono nessa parte aqui de cima do bolso. E passo a costura. Tô passando aqui com a margem de um centímetro. Já finalizando aqui. Ficou dessa forma, ó. A lapela. Aqui, eu não vou passar por esse ponto, tá? Também, outro detalhe, gente. Eu não quis colocar nada aqui de velcro. Essas coisas que eu acho que fica grosseiro. Então, eu vou deixar assim mesmo. Aqui, depois, eu faço só uns pontinhos à mão. Aqui na lateral, pra ele ficar pra parte de baixo. E passo o ferro. Então, tá pronto aqui esse lado. Preciso fazer a mesma coisa com o outro. Já posicionei aqui, costurei a lapela também do outro bolso. Tá prontinho. Agora, vamos pra colocação aqui do cós. Vou abrir aqui o zíper. E já venho com o cós posicionando. Abrindo assim, ó, essa parte. Vou pegar essa parte que não tá com o overlock. Vou posicionar aqui na cintura, aqui da calça. E vou passar uma costura. Aqui, sempre fica sobrando essa parte aqui da frente, ó. Mas depois é só descartar, tá? Eu faço assim, porque... Pra não cortar duas vezes um lado maior e outro menor. Porque do outro lado, vocês vão ver que ele já se encaixa certinho. Aqui eu venho posicionando em cima da cintura da calça e passando a costura. Já finalizei. Fica dessa forma, ó. E agora eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Já costurei aqui, certinho, do outro lado. Muito importante aqui conferir, ó. Subindo assim o zíper. Eu vou conferir pra ver se ficou certinho aqui uma costura com a outra. Pra ver se bateu aqui certinho, se não ficou uma mais abaixo do que a outra. Se ficar, a gente precisa sempre fazer a correção. Mas aqui ficou ok. Então, agora eu venho para o acabamento aqui dessa pontinha do cós. Pro acabamento aqui, eu dobro essa margem de costura e viro o cós aqui por cima. Vai ficar dessa forma. Dobrei aqui bem no vinco que eu havia feito lá no ferro. Por isso que é importante passar ferro antes de costurar aqui. E aí, fica dessa forma com a margem de costura aqui para cima. Eu vou passar uma costura reta, fechando aqui esse lado do cós. Passado aqui a costura, fica assim. Dessa forma, essa sobrinha aqui é pra segurar a costura de acabamento depois. Vou tirar aqui esse cantinho e os excessos e vou desvirar. Desvirando aqui o cós, tá dessa forma. Aqui por dentro e aqui por fora certinho também. E agora eu vou fazer esse mesmo processo com o outro lado do cós. Já repeti aqui o mesmo processo, ficou da mesma forma o acabamento. E agora eu vou aqui para o fechamento do entreperna. Colocando aqui direito com direito, ó. Entreperna frente com entreperna costas. Eu vou passando aqui a costura com a margem de um centímetro. Venho seguindo aqui com a costura, já finalizando aqui na barra. Ficou dessa forma e eu vou fazer isso mesmo com o outro lado. Costurei aqui o outro entreperna. Agora eu vou para a costura aqui do gancho. Essa costura eu inicio no gancho frente. Venho juntando aqui as duas partes. E seguindo com a costura até finalizar no cós. Vou iniciar aqui a costura. É muito importante também encontrar aqui essas duas costuras, né? Uma com a outra. São as costuras do entreperna. Vou colocar um alfinete. Já vou iniciar aqui a costura no gancho frente. E vou seguir aqui costurando até finalizar lá em cima no cós. Sempre posicionando certinho os tecidos um abaixo do outro, bem alinhado. Eu venho passando aqui a minha costura. Aqui é muito importante também, ó, ficar o encontro certinho. De um lado do cós com o outro. Eu vou colocar também um alfinete aqui pra ajudar. E agora eu vou seguir com a costura. Finalizando aqui na cintura. Vamos conferir aqui como ficou certinho aqui a costura. Vamos dar uma olhadinha também aqui nessa costura do entreperna. Também ficou certo aqui o encontro, bem encaixadinho. Agora eu vou passar aqui mais duas costuras de reforço nesse gancho. E passado aqui as duas costuras, passei exatamente em cima da costura que eu já havia feito. Eu vou aqui pro acabamento do cós. Pro acabamento, essa margem de costura aqui, ó, fica para dentro do cós. E eu vou passar a costura. Aqui no iniciozinho eu sempre dobro essa pontinha pra ela não ficar saindo aqui pra fora depois. E venho passando agora uma costura de pés ponto aqui, entre o cós e a calça, gente. Eu não passo, é pegando em cima do cós. Eu passo bem nesse encontrozinho, porque como é um estilo assim mais social... Então, eu não gosto de passar o pés ponto por cima do cós. Vou fazendo aqui com calma pra ficar bem certinho. Essa costura no final, ela fica quase... Quase que não dá pra ver se a gente fizer ela bem no encontrozinho entre o cós e a calça. Finalizando aqui... Já vou tirando aqui a minha peça da máquina. Ficou dessa forma, ó. Veja que fica assim o acabamento. Nem dá pra notar muito que tem uma costura. Certinho aqui o acabamento desse cós. E pra finalizar, eu vou fazer agora a costura da barra. Pra essa costura, eu vou colocar aqui a peça pro avesso. Vou iniciar na costura aqui do entreperna, ou vou dobrar os três centímetros. Que foi o que eu deixei lá no molde. E venho passando a costura. Essa parte, se você preferir, você pode marcar com fita métrica, alinhavar, colocar alfinetes. Principalmente pra quem é iniciante. Já estou aqui finalizando. Vou tirar aqui pra mostrar como ficou. E agora, eu vou repetir o processo da barra aqui do outro lado. Aqui no cós, eu vou colocar esse botãozinho forrado. Então, eu vou fazer todo esse acabamento. Passa ferro. E volto pra mostrar essa peça pra vocês. Bem, pessoal. Esse aqui foi o resultado da peça finalizada. O detalhezinho aqui dos bolsos. Aqui o bolso também da lateral. Vou virar aqui a parte costa, pra vocês verem como que ficou. Aqui a parte do cós. Eu amei esse resultado. Espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Deixe um comentário aqui também. E lembrando que pra você que quer comprar o molde digital dessa peça, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.